Opa, e aí pessoal, pra mais um vídeo de Dead Ahead, e neste vídeo eu irei falar sobre o Dorthoken e depois do recente buff que ele recebeu, que incrivelmente deixou ele extremamente OP, mesmo que o buff tenha sido só na blindagem, fazendo assim com que ele seja a unidade com mais proteção no jogo, ele tem 4 tipos diferentes de proteções, nenhuma outra unidade consegue superar ele em quesito disso, e eu não duvido muito, depois disso, os devs aqui do Dead Ahead, simplesmente lascarem proteção corporal, não duvido, sinceramente, não duvido, e com esse buff recente dele, eu fui upar ele, bem, upar os itens dele, não vou upar ele, e eu toquei o conjunto military que eu estava deixando temporariamente nele, trocando assim para um conjunto melhor, conjunto hunter, Ele está extremamente OP, e eu consegui fazer com que o meu Dorthoken virasse um sniper, ele está com 224 de alcance, isso é muita coisa, além dele ter conseguido ficar desde a hora, desde o primeiro enfrentamento, até o final do enfrentamento, no evento do natal, Caras, ele está bem quebrado, não estão quebrados assim, sim, eles deixaram ele bem quebradinho e tudo mais, mas né, eles estão numa unidade muito boa. Então com isso eu vou deixar uma gameplay bem legalzinha aí, para vocês verem de como ele conseguiu suportar, caras, ele conseguiu suportar desde o primeiro enfrentamento até o último, É, vocês vão ver ele conseguindo fazer essa bizarrice. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL